Com estruturas diferentes, objetivos diferentes, mas a gente tentou encontrar o que é comum. O que é comum a todo mundo? A demanda que a prefeitura, a prefeitura de Campinas, criou um planejamento estratégico, Campinas, cidade inteligente, com a colaboração de diversos atores também, da academia, indústria, governo, e a ideia é a gente colocar isso na prática, mesmo que seja a conta gota, mas colocar isso na prática. Aqui são alguns dos projetos, projetos que o seu PQD veio desenvolvendo, olhando a questão de internet das coisas e cidade inteligente. Então, desde uma estação meteorológica de baixo custo, para ser possível espalhar na cidade, a Pluvium, ela está, acho que tem umas 90 ou 80 estações aqui em São Paulo. A gente tem 10 instaladas em Campinas, eu vou mostrar, com o piloto do BNDES. Agora a gente vai ampliar para 90 e a ideia é... Oi, desculpa. Ah, sim, é verdade. É verdade. Eles são muito, são fantásticos, o pessoal é bacana. Aqui foi um encadeamento produtivo também interessante, porque era uma startup, não tem uma montanha de gente para ir para a rua e instalar a estação meteorológica. Aí foi feito um arranjo produtivo junto com a Icatel, que tem um exército, sim, de gente que já trabalhava com orelhões e queria se reposicionar, queria pensar em internet das coisas. Então, toda a parte de serviço de campo, manutenção, foi esse arranjo junto com a Icatel. Então, aqui tem um case interessante de arranjo produtivo para poder viabilizar uma startup com uma solução inovadora. A Dojo, seguindo a ideia de plataforma aberta, plataforma, um hub de integração para eliminar o lock-in que acontece com fornecedores nas cidades, e é um grande problema exatamente esse, é o lock-in que acontece, que vem desde o device até a aplicação, preso a um fornecedor, e aí expira aquele contrato, vai fazer uma nova licitação, não é o mesmo que ganha, a cidade perdeu os dados, perdeu todo o investimento que foi feito. Então, a ideia é Campinas aqui. Olha muito para isso, está querendo ter realmente essa plataforma, formar esse hub comum, onde todos os sensores falem com ele e as aplicações sejam desacopladas disso. Aqui, outros projetos, a questão de iluminação pública, que além de fazer a telegestão da luminária, também proveu uma rede, agora acho que no padrão Y-SAN, uma rede mesh para poder transportar os dados. também é um gateway, BLE, Bluetooth no Edge, que pode detectar beacons que estão nessa região, fazendo micro localização desses beacons. E no projeto que a gente está instalando tudo em Campinas, a gente vai conectar a estação meteorológica da Pluvium, a estação meteorológica da Pluvium, na rede da Exat, para também experimentar se ela suporta uma aplicação diferente do que a própria iluminação pública. A ideia é que seja uma rede compartilhada nessa infraestrutura de iluminação pública. E aqui, integração de câmeras, câmeras novas, câmeras legadas, também tudo passando via plataforma do Jô para manter o dado e integrando outras plataformas, como por acaso a plataforma de vídeo monitoramento da Huawei ou outra plataforma que também a Prefeitura tem interesse em mais para frente colocar. O importante é estar integrado e as aplicações nascerem dessa massa de dados e não vinculada a um protocolo, a um padrão de conexão de um fornecedor específico. Aqui são alguns exemplos, então, de aplicações que já estão rodando, a Dojo já está rodando, a Campinas conta com a IMA, que é o data center, é o provedor de dados e infraestrutura computacional e rede da Prefeitura. A Dojo já está rodando lá e rodando lá com algumas aplicações que estão sendo desenvolvidas após realizar alguns design sprints com a Secretaria de Segurança, com a Defesa Civil, com a Guarda Municipal, com a INDEC, que é a nossa CT lá, guardadas proporções, mas o pessoal de mobilidade, para identificar e priorizar aplicações que eles estão necessitando. E aqui, então, tem alguns exemplos, uns screenshots, eu também não consigo, tem algumas aplicações que eu não consigo acessar mesmo por questão de segurança, então, aplicação de identificação facial, eu não conseguiria acessar daqui de qualquer maneira. Essa até daria para acessar, mas eu precisaria de internet, então, eu trouxe alguns screenshots. Aqui a gente consegue ver as 10 estações meteorológicas instaladas em Campinas, a gente vai instalar mais 90 e isso vai formar um grid que vai conseguir dar a previsão, na verdade vai dar informações de clima e tempo, e aí tem vários parâmetros, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, quantidade de chuva, nesses 90 pontos, formando um grid para ter isso em tempo real e trabalhando microclima, ou seja, trabalhando a tendência no microclima em tempo real. Aqui na outra tela já é uma integração, que aí é o Analytics, meteorológico da Pluvium, trabalhando essas informações e produzindo essa previsão de tempo. Também é interativo, o mapa, você consegue ver mais detalhes de cada informação. Aqui só para falar, inovação aberta, código aberto, aqui algumas informações da plataforma do João, código aberto, ele também nasceu de uma pesquisa, olhando o que está sendo feito pelo mundo, nós acabamos adotando como base o framework do FIRE, que é um projeto europeu. Hoje a Dojo tem algumas coisas já diferentes, que avançamos segundo as necessidades locais, com a conversa com a indústria local, com a conversa com a própria prefeitura, mas ela nasceu com essa arquitetura de microserviços escaláveis, como é a do FIRE, por isso que ele foi escolhido como base, principalmente pela arquitetura e não por um componente ou outro que estava lá. Aqui já é um conjunto de parceiros que olham e trabalham ou usam só a plataforma. Aqui é um chamado, trabalhando com software aberto, o professor também deve estar vendo isso, mas meu sentimento faz um ano e meio que a gente está trabalhando, eu sinto que o brasileiro usa muito software aberto, mas não contribui com software aberto. É muito difícil formar essa comunidade e que o pessoal realmente fala, é legal, eu usei, então eu vou devolver alguma coisa. Não existe isso, é muito pouco. A gente está com poucos parceiros, o Parque Tecnológico de Itaipu é um deles, e falou, não, eu não quero só usar, eu quero contribuir, eu quero mexer, eu quero fazer o que eu estou precisando e deixar lá também. Então, esse é um dos parceiros que a gente conseguiu quitar, realmente trabalhando conosco e ajudando a desenvolver o código aberto, desenvolver a Dojo como uma plataforma. Ele também, o PTU também tem iniciativas de cidade inteligente dentro do parque, ainda não extrapolou os limites do parque tecnológico, mas também está trabalhando com esse intuito. Aqui eu só gostaria de deixar um convite, no dia 5 do 6, a gente vai ter um evento voltado às cidades inteligentes, lá em Campinas, no CPQD. Então, é um evento também gratuito, a ideia é trazer também palestrantes interessantes, a programação já está no site, tem duas trilhas, tem uma de palestras e painéis para discussão de temas, projetos, o que está acontecendo em termos de cidade inteligente, e uma outra trilha, que é um treinamento, um mini curso de Dojo, também com a ideia de ser prático, sair de lá com alguma coisa funcionando, com o sensor sendo coletado e já preparado para produzir as aplicações. Não, pode falar. É desenvolvedor de software. Tem alguns pré-requisitos, é voltado para desenvolvimento de software. Precisa ter pelo menos uma base de desenvolvimento de software. No site, eu posso mandar depois para você, se você quiser divulgar, mas procurando por JoinUp Seats, vai chegar lá. E, era isso, agora, que vêm as perguntas fáceis para mim, as difíceis para mim. Ok, muito obrigado, professor Maurício. Aplausos. 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 Obrigado.